E aí pessoal, beleza? Obrigado por estar assistindo mais uma vez aqui o nosso canal. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreve e dá o seu joinha. Não esquece de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ultimamente temos colocado vários vídeos aqui no canal. Alguns vídeos pessoal, são vídeos de arquivos. Ultimamente não estou tendo muito tempo para fazer vídeos, mas muitos que chegaram agora acabaram não assistindo. Muitos dos vídeos que estão colocando aqui agora, no decorrer dos dias. E estão gostando dos vídeos, ok? Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo nossos vídeos, nosso conteúdo. E vamos falar no vídeo de hoje pessoal, sobre o Satelstron D2. Todos sempre tem perguntado aqui sobre o D2, que está chegando no mês de maio. E lá no portal BSD está colocado lá como dia 1º de maio, o lançamento do Satelstron D2. Como eu sempre tenho falado aqui pessoal, no próprio site da Embratel, não tem nada falando quando será a data. Não só no BSD, como em outros portais também estão falando que vai ser no dia 1º de maio. Provavelmente, com certeza, o Satelstron D2 já está pronto, já está no jeito para ser enviado para o espaço para entrar no lugar do C2. Mas não sabemos a data concreta realmente se vai ser no 1º de maio. Só aguardando mesmo para ver se realmente vai ser nessa data. Todos sabemos que estamos passando por momentos difíceis na face da Terra. com esses acontecimentos da pandemia, pode ser que aconteça alguns atrasos mesmo. Então, vamos aguardar pessoal. Não tem como falar para vocês que vai ser realmente o dia 1º de maio, porque não dá para saber se vai ser 1º de maio, se vai ser o fim do ano, ou se vai ser no ano que vem o lançamento do D2. Então, só passei aqui só para conversar com vocês sobre esse assunto e também sobre o 5G, que essa semana, mais uma vez, eu li no telesíntese, no site, que o sistema do 5G estão querendo realmente que a banda se migre para a banda KU. Novamente, essa história de que a banda KU é mais barato e que será mais viável para as emissoras e também para os usuários. Então, também já estão com um projeto, colocando um projeto à frente, para que a banda C migre realmente para a banda KU. É só projeto também, não tem nada confirmado também. Muitos já estão achando que vai acabar a banda C. Eu não creio muito nisso agora não, porque vai decorrer muitos anos ainda pela frente, com esses problemas que estamos passando. O 5G foi... o leilão parece que foi adiado para os próximos anos. Não tem nem previsão ainda. Então, vai demorar muito ainda, ok? E depende também das emissoras, se vai querer migrar para a banda KU, que é um sinal muito instável. Todos sabemos que em dias de chuva o sinal cai mesmo, não tem jeito. Já a banda C é um sinal fixo, um sinal bom para as próprias emissoras. A banda C, ela continua sendo a melhor opção também. Mas vamos aguardar no decorrer dos anos. E se você tem um receptor aí, como esse daqui que estou mostrando aqui atrás, Mediabox, GS da Griatec, Totalmax, qualquer receptor DVB-S2, caso mudem para a banda KU, não se preocupe pessoal. Esses receptores vão continuar funcionando normalmente, não muda nada. É só configurar para a banda KU que vai funcionar normalmente, ok? Até a sua antena parabólica, é só você trocar o LNBF lá da ponta por um de banda KU, que também vai funcionar, até melhor, até para os dias de chuva, ok? Claro que ninguém, nesse caso, migrar para a banda KU, ninguém vai querer as antenas grandes mais em cima das casas. Vai querer as de 90 centímetros, 60 centímetros de offset de banda KU mesmo, ok? Mas é só especulações. Não tem nada definido ainda se a banda C vai migrar para a banda KU mesmo. Nada resolvido ainda e creio que vai muitos anos aí pela frente. Até sobre o analógico, o sinal analógico, não tem previsão também de ser desligado. Muitos canais já saíram, com certeza já saíram. Se você ainda não tem receptor com o sistema SAT HD Regional, já está na hora de adquirir o seu, porque muitos canais já saíram, estão diminuindo cada vez mais, ok? E no SAT HD Regional, além de Globo HD, SBTHD, TV Diário HD, são mais de 50 canais digitais em autodefinição e também canais em SD, ok? E são muitas opções de canais que no analógico já não está tendo mais. Então eu só passei para bater esse papo aí com vocês, beleza? Uma ótima semana a todos vocês. Forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!